Fala, meus amores! Como é que vocês estão, minhas criaturas maravilhosas? Nesse vídeo, eu vim falar pra vocês tudo sobre fundos imobiliários, porque tem muito iniciante que quer montar uma carteira, uma carteira positiva, né? Começar e montar uma carteira de fundos imobiliários. E nós aqui trouxemos um vídeo completo pra você, tá certo, meu amor? O que são os fundos imobiliários? É um vídeo muito completo, precisa entender. Como funcionam os pagamentos? Por que tem gente que investe em fundo imobiliário? Como é que funciona? Inclusive, também nós trouxemos fundos pra você estudar, pra você investir. Lembrando, a gente traz aqui, pessoal, fundos legais pra você estudar, pra montar sua carteira, meu amor, mas não tira a sua obrigação de estudar, de ver mais detalhes, não é recomendação de compra e, portanto, faça isso sempre, tá legal? Agora, eu quis fazer um vídeo completasso pra que você saiba exatamente como é que funciona esse investimento. porque, às vezes, você não sabe, Carol, poxa, eu não sei o que é fundo imobiliário, não tem problema nenhum, meu amor, a gente tá aqui pra te ajudar, tá certo? Agora, se você gosta do canal, gosta de mim, gosta do Renan, dá um oito pra tu, né? Olha, pela primeira vez eu apareci no canal, viu, gente? Esse aqui é o Renan, meu menino de ouro. Menino dourado. Menino dourado. O menino investidor. Mas precisa tomar sol, porque mora na praia e ele é branco. Eu conheço uma vida. Mas eu gosto de ir de Drácula. Se você aí gosta do canal, meu amor, se faz sentido, dá uma moral pra gente, dá o seu like, porque ajuda muito a fortalecer o meu canal. Se você gosta de mim, claro, se você não gosta também, aprende a gostar, não sei como. E já vem aqui, se inscreve e ativa o sino, tá legal? Porque você vai receber novos conteúdos. Isso aqui é muito bom pra você. Pra você ver ali o sininho, a notificação e os novos vídeos, tá certo? Agora, vamos falar um pouquinho o que são os fundos imobiliários. Vamos lá, meu amor. Imagina que você, que eu também gostaria de ser sócia de um shopping, certo? Um belíssimo shopping. Nós não teríamos condições, pelo menos eu não, de comprar um shopping inteiro, porque é muito caro. E aí você fala, poxa, mas eu gostaria de ser sócia daquele shopping. O que acontece? Você pode sim se expor a fundos que tem um gestor, que tem ali shoppings que eles investem. E você, investidor, entra com uma galera ali, com os cotistas, e tem direito a ganhar o quê? Uma parte do lucro que aquele shopping tem. Ou seja, você tem um fundo, certo? Você tem um gestor. E por que fundo imobiliário? Porque esse fundo investe em shoppings, por exemplo, vamos pôr aí, galpões, lajes, que nós investidores podemos investir a partir de 20, 30, 40, 50 reais e ganhar um dinheiro, um aluguel isento de IR no bolso todos os meses. Os fundos imobiliários são muito conhecidos por serem renda passiva. Por quê? Porque eles pagam todos os meses aluguéis isentos de IR. E muitos investidores gostam disso para criar uma renda. Carol, eu quero ter 5 mil por mês garantido, 3 mil por mês? Tem muita gente que gosta e investe em fundo imobiliário. Lembrando, a renda variável, tá legal? Não se coloca reserva de emergência no fundo imobiliário. Imobiliário também é uma renda variável. E muitos iniciantes preferem começar e gostam de começar por fundos imobiliários. Agora, o momento tem que ser avaliado. Nós tivemos, eu até anotei aqui para vocês entenderem, pessoal. A gente já tem mais aí, chegamos à marca de 2,2 milhões de pessoas investindo em fundos imobiliários. A gente já tem aí mais de 1% da população brasileira e ainda tem muito chão, tá gente? Ainda tem muita oportunidade, tem muito tempo, dá tempo de começar. Não é se arrepender lá na frente, mas dá tempo agora de você investir. E quem chega antes, bebe água limpa. Então, você investidor, está na hora de começar. Não quero ver você arrependido no futuro. E eu espero que a gente chegue a 100% da galera investindo na bolsa. E esse 100% se inscreva no canal. Também. E dê like. E dê like. E comente. E comente. Porque a nossa meta é chegar em 10 milhões. Nós estamos em quê? Em 300 milhões? Está perto ou não? Está perto, porque 100% vai ter em 30 milhões. Ah, louco. Aí é uma maravilha. É show de bola. Aí o Brasil vai para frente. Aí o Brasil vai para frente. É disso que o Brasil gosta. E aí nesse fundo imobiliário, você tem um gestor, que é o cabeça, que cuida das coisas, é mais experiente que a gente. E claro, em troca, você paga ali uma taxa de administração para falar, ó, beleza. Eu vou ser sócio do shopping. Show. Mas o gestor vai cuidar para mim. E eu posso investir com pouco dinheiro, com pouca grana. Que é o que o brasileiro quer. E aí nós temos os tipos de fundos. Tá legal? Que é importante. Tipos do fundo papel. São fundos que investem em dívidas imobiliárias, não em imóveis propriamente físicos, como o próprio nome diz. Os famosos CRIs, né? LCIs, enfim. Letra LH. E que estão atrelados à taxa CDI, muitas vezes, ou IPCA. Tá legal? Tem também os fundos de tijolos, que aí a gente, são os imóveis propriamente físicos, onde o fundo investe em imóveis. Pode ser galpão, pode ser lade, pode ser só shopping. A gente tem vários tipos aí de fundo que são, enfim, divididos por um setor só, ou seja, só investem em shoppings. A gente também tem os híbridos, que investem, de repente, não somente em shopping. E temos os tipos fundos de fundos, que são os famosos FOPS também. Esses fundos, você tem ali um fundão, que ele pode investir em outros fundos imobiliários menores, enfim, para buscar rentabilidade. Ou seja, é um fundão que investe nos fundinhos ali, nos fundos imobiliários, que pode ser mais de um. E a gente também tem um tipo híbrido, que é o que eu falei, que são aqueles que você pode escolher qualquer classe, o gestor escolhe qualquer classe para investir, que pode ser laje, galpão, enfim. Não precisa ser somente shopping, como eu citei anteriormente. E aí você vai me perguntar, Carol, mas como é que eu ganho dinheiro com esses fundos imobiliários? Por que eu devo investir? Qual é o bônus que eu vou ter nisso? E eu vou te explicar. Primeiro momento, primeiro motivo para investir. Você aí tem direito aos aluguéis isentos de imposto de renda. Você já põe ali limpo no teu bônus. Segundo, os fundos são obrigados, está ali, está na regra, distribuir 95% dos lucros alferidos para os cotistas. Terceiro, a valorização da cota. A gente hoje a cota de repente é R$15, amanhã ela pode custar R$30 e você já ganha também na valorização da cota, além dos dividendos mensais. Está certo? Então, você tem três formas aí de ganhar dinheiro investindo. E antes de eu continuar, comenta aqui com mim. Você já investe em fundos imobiliários? Você que está aqui no nosso canal. Carol, eu inviso. E já coloca também o fundo que você gosta. Qual é o fundo imobiliário que você gosta? Comenta aqui embaixo. Você sabia que dá para ganhar dinheiro? Aluguel isento de R? Nós estamos aqui te contando como. Comenta aqui embaixo. Agora, Carol, como é que eu faço para avaliar, para escolher um fundo imobiliário? Isso é muito importante. Eu trouxe aqui alguns pontos. Um ponto importante, vacância. O que significa isso? É o quanto do imóvel está vago. Quanto maior a vacância, pior é para o imóvel. Então, às vezes, você vê um fundo imobiliário com uma vacância de 2%. Mas você vê outro, de repente, está 50%. Então, tem que olhar a vacância. É importante. Outro ponto também, outro indicador, é o P sobre VP. Quando o P sobre VP está abaixo de 1, o fundo está descontado. O fundo imobiliário está descontado. Ele tem um valor patrimonial. E aí, ele está com desconto. Aí, é a hora que muitos investidores olham como oportunidade. Está com desconto. Está barato. A cota está barata. Perante o valor do... Por exemplo, no fundo tem shoppings. Vamos pôr aqui shoppings. Aqueles shoppings têm valor. E aí, eu olho isso também para ver se faz sentido. Se eu acho que aquele momento está barato e vale a pena. Outro ponto é o portfólio. Por quê? Veja, imóveis bem localizados são mais alugáveis do que imóveis que estão mal localizados. E ele é multimóvel. Ou seja, ele tem só um imóvel. Se tiver só um imóvel que está vago, é um problema. Agora, se ele é multimóvel e tem mais imóveis, é melhor. E outro ponto, a localização. Quanto melhor localizado, capitais, mais chance dele ter bons inquilinos e estar preenchido. E a gestão, pessoal, é fundamental. Isso aqui, olha ali, fundamental, Rê. Por quê? Você tem que saber para quem você está entregando o seu dinheiro. Quem é a gestora que está cuidando daquele fundo? Qual a história dela? O que ele faz? A gente não pode entregar nosso dinheiro em um escuro. Tá certo? Então, veja a gestora. Veja a gestão. E tem outro ponto, pessoal. Tem o RI, tem o formativo do fundo imobiliário. É uma obrigação nossa como investidor. E lá é por RI do fundo tal. O que está acontecendo? O que são as notícias, os fatos relevantes? Meu amor, preste atenção nisso. Beleza? Tem muito fundo bom. Tem fundos imobiliários excelentes para você investir. Agora, eu trouxe aqui alguns fundos imobiliários para quem é iniciante. Para quem está montando uma carteira de iniciante. Eu vou falar alguns nomes aqui que a gente estudou. A gente sabe dados específicos que você vai estudar também, meu amor. Mas, não é recomendação de compra. Tá legal? Eu vou te falar alguns fundos que eu acho que sim, são positivos para uma carteira de investimentos do iniciante. E você estuda. Tá legal? Vamos falar aqui quais são eles. Olha lá. RBRR11. Anota aí para você estudar. É um fundo do tipo papel. Nós temos também o KNSC11. Que também é um fundo do tipo papel. Temos aqui o MOL11. Que é um fundo do tipo shopping. Só investe em shopping. Tá legal? Temos o JSRE11. Que é um fundo do Safra. Não é uma boa gestora. Inclusive, está barato agora. Que é um fundo híbrido. E temos aí o VILG11. Muita gente conhece. Que é um fundo do tipo galpão logístico. Investe aí no setor de logística. Tá legal? Vamos deixar aqui, Renanzinho. Duas coisas. Dois bônus para os nossos seguidores. O primeiro. Três fundos imobiliários para investir nesse momento agora. Que estão valendo a pena. São três. Três fundos imobiliários que valem a pena. Que são oportunidades para investir agora. Está aqui. Põe na descrição. E ó. Gratuitamente, meu amor. Vai lá e já baixa esse relatório. E vamos deixar também outro bônus para a nossa turma aqui. Para a nossa galera. Notícia boa. Notícia boa. A galera quer saber. A gente está falando aqui de renda passiva. Dinheiro para a aposentadoria. Dinheiro para a galera pôr no bolso e viver melhor. O que todo mundo quer. O que todo mundo quer. Certo? Estou louco para aposentar. Se tivesse uma planilha da liberdade financeira. Para você se organizar. Saber. Poxa, Carol. Eu daqui 10 anos eu quero ganhar 10 mil de renda. Mas eu quero saber o quanto eu preciso economizar hoje. Ah, ia ser bom para mim. Facilita ou não? Muito. Você coloca ali. Pô, quanto eu preciso economizar. Eu quero ter X daqui 10 anos. Eu quero ter essa renda. Eu quero me aposentar. Quanto eu preciso economizar. E saber de forma prática, simples, ajuda. Muito. Mas nós temos isso. Ah, eu vou pegar. Aqui no canal. Uma planilha gratuita. Aonde que está o link? Planilha gratuita da liberdade financeira. Para você calcular a grana que você precisa ter para a sua aposentadoria. Ser muito boa. Está aqui na descrição do vídeo também o link e é na faixa essa planilha. Ok, meu amor? Aqui a gente sempre traz presente para vocês. Por hoje é só. Eu perguntei ali. Você já investe fundo imobiliário? Comenta aqui embaixo comigo. Qual fundo que você gosta? Certo, minha criatura? Lembro que eu sempre falo. Quem investe o futuro agradece. Eu sempre falo. Vou ao Brasil. Nós vamos voar. Fiquem com Deus. Beijo de luz e até o próximo vídeo.